Com a chegada do frio, a Secretaria de Assistência Social antecipou os trabalhos da Operação Noite Fria, que atende os moradores de rua de Londrina. O frio é complicado, né? É pra quem tá em casa mesmo. Porque quem tá na rua, se não tiver um dinheiro pra pagar uma pousada, se não tiver uma estabilidade, o cara sofre, porque o cara não tem parente, não tem família aqui, fica difícil. Para esquentar as noites de pessoas como Ezequiel e o Augusto, o antigo Centro Popular da Avenida JK está sendo transformado em um abrigo. É a campanha Noite Fria, que este ano começou mais cedo. Todos os anos nós fazemos a Operação Noite Fria. E esse ano, com a mudança do Centro Pop para a nova sede, nós estamos usando parte do espaço para fazermos a Operação Noite Fria. E começando mais cedo, né? Por conta da queda de temperatura. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, o município conta com 770 vagas para homens e mulheres em situação de rua. Mas o número aumenta quando a temperatura cai. Quem busca acolhimento encontra mais que isso. Aqui é possível tomar um bom banho, com água quentinha, além da janta e do café da manhã. É tudo o que Ezequiel busca. Ele chegou em Londrina há 10 dias, veio do interior de São Paulo à procura de trabalho. Vende chicletes no centro da cidade e ganha cerca de 40 reais por dia. O bom de saber que o dia inteiro eu vendi minha mercadoria lá no centro e saber que à noite eu tenho um lugar para descansar. Porque você fica na rua e o pior frio que tem é o da solidão que te pega. É comum escutar no abrigo histórias como esta. O Augusto também não é daqui. Veio de Itamarana há dois anos. Encontrou trabalho e o vício o encontrou. Foi aí que a rua entrou na vida dele. E o objetivo meu também é conseguir um trabalho e ficar tranquilo. Como o local ainda está em reforma, as refeições não estão sendo preparadas aqui. Esse aqui, por exemplo, foi feito em uma igreja e trazida para cá por voluntários. Hoje, são 10 quilos de polenta e a mesma quantidade de carne moída com molho. O suficiente para alimentar quem procurou ajuda. A nossa ideia é mais que isso. É sentir que eles sintam a importância deles como seres humanos. E que eles sintam que não estão abandonados. Há alguém que olha por eles e que se importa com eles. Quem tem esquentado as noites por lá é o violão do André. Esse paulista de Jundiaí vive nas ruas há 7 anos e em Londrina há 10 meses. A rua não foi uma opção. E os abrigos por onde passa ajudam a manter a serenidade para poder seguir em frente. Aconteceu fatos na minha vida, na minha família, que ocorreu eu ter que ficar para a rua. Então, é difícil. Mas eu falo para a senhora que com toda a certeza do mundo, nos lugares que eu passei, fui bem acolhido. Aqui também? Aqui, mais ainda. Por isso que eu voltei para cá. E morre a minha perna, me chama pelo nome. Onde a minha história, ressuscita o nome.